Olá, olá, meninas, meninos, senhoras, senhoritas, senhores, rapazes, moças. Para você que não me conhece, meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal Dicas da Tânia. Que a paz de Deus esteja com vocês. Hoje eu vim falar para vocês como fazer máscara sem precisar costurar, tanto com agulha quanto na máquina. Você vai olhar no decorrer do tempo que nós vamos precisar apenas para uma delas, essa folha aqui, chamex, que nós vamos fazer a medida do nosso rosto, que é a folha patuar. Uma delas a gente vai precisar, tá? Para depois você, se você tiver em dúvida, vai aí nos comentários, tá? E pode perguntar que eu estou aqui para responder para vocês. Outra coisa, quero bastante comentar o que vocês acharam dessas três máscaras que você mesmo vai fazer em casa. Olha, muitas vezes na rua a gente caminha pela rua, né, nessa quarentena e está vendo as pessoas com as máscaras seguras toda hora, puxam e caem. Porque elas vão em qualquer lugar e cobram qualquer máscara. E nós, cada um de nós, nós temos uma anatomia diferente do rosto. Então é melhor você fazer a sua. E eu vou ensinar para vocês aqui, essa máscara aqui, nesse momento, que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos medir aqui no rosto. daqui, aqui, onde vai pegar o elástico, tá? Então nós vamos pegar a nossa mãozinha e vamos levar até esse pano. E esse pano, ele tem que ser de blusa de malha. Uma blusa velha, uma blusa bacana, que você não usa mais, às vezes, deu algum problema. E você vai usar essa malha, né? Essa que estica. Para quê? Porque nós vamos precisar dela em uma das que eu vou ensinar para vocês. E essa malha aqui agora, vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é uma malha bacana, bonita. Era um vestido que eu tinha. Então eu medi aqui de orelha a orelha e deu aqui. Então nós vamos marcar aqui, de orelha a orelha. Tânia, e o comprimento? Meça aí suas mãos, tá? Dois palmos, dois palmos e meio da sua mão. Que é o comprimento dela. Não vamos usar nenhuma fita métrica. Medir aqui, medir aqui, o que que eu vou fazer? Eu comprei essa xuxinha aqui por dois reais. Tem um pacotinho, todas pretas, coloridas. Então vai muito do seu gosto. Então se você já tem em casa, não precisa comprar. Para não precisar de usar elástico. Então aqui, como ela é colorida, eu vou aproveitar aqui. Então vamos lá para a máscara. Nós vamos juntar aqui. Ah! Já vai entrando, vai deixando o seu like. Vai compartilhando, tá? E não deixe de deixar o seu gostei. Olha só aqui. Aqui está o pontinho. Então nós vamos levar a xuxinha até aqui. E vamos abri-la aqui dentro. Olha só, aqui dentro. Aqui está o outro pontinho. Então a gente vai vir com a outra xuxinha. Gente, é uma medida exata. Não tem como. Eu vou olhar aqui. Aqui, ó. A medida está aqui. Então eu vou jogar ela mais para cá um pouquinho. Agora eu vou abri-la aqui. Criada por mim, tá gente? Essa máscara aqui. Criada pela Dicas da Tânia. E eu vou pegar aqui. Vou fazer como se fosse um barquinho. E vou levar até o rosto. Olha. Essa máscara aqui. Essa blusa. Ela é bem velhinha. Então eu peguei as costas dela. E ela tem que ter esse elastano aqui. Foi que eu fiz essa aqui. Ritinho. Vamos lá. Nós vamos pegar esse papel chamex. E vamos dobrá-lo ao meio. Olha para vocês verem como é fácil. Vou dobrá-lo ao meio. Depois que eu dobrei certinho. Eu vou vir aqui. Ou com pires. Ou com uma coisa de fita adesiva. E vou vir aqui para tirar essas duas pontinhas aqui. Eu vou vir com a caneta. E vou fazer assim. Só para tirar essas duas bordas. E vou pegar a tesoura. Vou cortar aqui. Rápido, fácil e prático. Vou vir aqui. Para a gente não sair errado. Tanto você pode marcar aqui novamente. Quanto você pode vir direto e cortar. Então eu vou cortar aqui agora. Olha que fácil. Agora eu vou calcular mais ou menos. Deixa eu pegar aqui. A fita métrica. Vou pegar aqui. Um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Tá? Dessa borda. E vou fazer aqui. Isso aqui onde eu vou enfiar a minha orelha. Porque sendo essa malha. Então não precisa preocupar. Porque ela vai abrir. Esse buraquinho aqui. Ele vai abrir. Tá? Então dá para vocês verem. Fácil. Vou abrir o pano. Vou abrir ela aqui. Deixa eu tirar o pires aqui. E vou copiar esse molde. Molde. Igualzinho está aqui. Então agora eu vou só. Contornar aqui. Se você não tiver. Tiver uma caneta. Pode ser um giz. Tá? Mas aí você pode. Vim fazendo assim. Não precisa de. Porque malha ela vai. Escorregar né? Na caneta. Então você vai vir. Fazendo assim. Em todo o redor. Tiver uma caneta. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E no mais, que Deus abençoe a guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau.